Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês 3 jogos surpreendentes aí que você vai amar e vai querer fazer o download para estar jogando aí em seu Android. Lembrando que o link para download de cada jogos desse aqui está na descrição do vídeo. Então vamos lá, o primeiro jogo que eu vou estar deixando para vocês aí é o Asphalt 8iBod, se eu não me engano 8iBod, se é assim que fala. O jogo tem um gráfico surpreendente, como você pode ver aqui nessa imagem mesmo. A qualidade é ótima do jogo e o jogo tem apenas em torno de 47 megabytes mais ou menos. Vamos aguardar o download aqui para saber qual é o tamanho desse jogo. Isso mesmo, ele tem 42 megabytes o aplicativo e mais 1247 megabytes que vai ser feito o download aí quando você já tiver baixado. Então é necessário você ter mais ou menos 2 giga de memória em seu celular para estar rodando esse jogo. Então fica aí com o trailer oficial do jogo e depois dele vamos para o próximo jogo. Então pessoal, o segundo jogo que eu vou estar trazendo para vocês aqui é o Road Drive. Esse jogo aqui também tem um gráfico muito top, como você pode ver nas imagens aqui. Ele tem uma opção também de jogo onde você pode estar fugindo da polícia. Tem várias faixas, barro, estrada de neve, cidades. Tem várias performances de carro. O jogo tem dia e tem noite a cidade. E tem outras funções também. O jogo tem mais de 10 milhões de downloads. E vamos ver qual é o tamanho desse jogo. Esse jogo tem 45 megabytes, praticamente 46 megabytes. Você terá que ter necessariamente aí uns gigas de memória aí disponível para estar rodando esse jogo. Fica com o trailer do jogo aí agora porque eu já vou baixar o meu. E o link para a instalação do jogo está na descrição do vídeo. Vou baixar o meu aqui já. Baixa o seu aí. Então pessoal, o terceiro jogo que eu estou trazendo para vocês aqui É o Crazy Race 3D. Esse jogo aqui tem mais de 10 milhões de downloads. Tem uma avaliação ótima. O tamanho dele é 11,58 megabytes. Mas depois de você baixar esse aplicativo aqui, ele vai pedir para poder estar baixando aí Mais 99 megabytes aí do seu Android. Esse jogo aqui, ele tem um gráfico muito bom. Infelizmente, eu não consegui nenhum trailer oficial do jogo. Por isso, esse vídeo aqui, esse jogo não vai ter um trailer oficial do meu celular que eu tenho. Ele não rodou porque eu estou gravando com o Moto E geração 2 e já está com a memória cheia. E não consegui estar gravando. Mas ficam aí para você estar fazendo o teste. Faz o download aí do aplicativo que está na descrição do vídeo. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desses três jogos que trazemos aí para o canal. Vamos estar trazendo bastante mais jogos. Vamos melhorar mais o canal e a qualidade do áudio principalmente. Estão chegando alguns equipamentos aí para a gente aí da Game Best. E vamos nessa aí. Lembrando que o link para você participar do grupo do nosso canal está na descrição do vídeo. Temos grupo no Facebook e grupo no WhatsApp. Fica com Deus. Fui.